Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que rodada, hein? Arbitragem calamitosa, rodada boa pra Fogão e Inter, péssima pro Corinthians. E tem muita coisa pra gente falar, teve até demissão de treinador. Gente, precisei fazer um resumo aqui pra vocês. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A arbitragem foi protagonista, uma das piores rodadas que eu vi em termos de erros de arbitragem há muito tempo. Cara, foi um dia pro Wilson Luiz Senemi, chefe da comissão de arbitragem da CBF, pedir renúncia do cargo. Porque nada funciona na sua gestão, os caras apitam sem critério, marcam pênaltis que não existem e não adotam o mesmo critério em outros jogos. Isso que, temos nove árbitros da FIFA escalados nessa rodada em dez jogos. Ainda tem dois jogos a serem completados na segunda-feira com Cuiabá e Corinthians, Vasco e Bahia. Mas vamos lá, vamos começar com, e falando da arbitragem e também dos reflexos na rodada. Palmeiras e Fortaleza, jogo fundamental entre o segundo e o terceiro colocado, em que acabou gerando um tropeço do Verdão, que jogava em casa e que acabou não conseguindo vencer a partida. E com a vitória do Botafogo, deixou o Botafogo mais uma vez distante, três pontinhos na liderança do Campeonato Brasileiro. Essa distância tinha diminuído para um ponto na rodada passada, mas aí com o empate do Palmeiras e a vitória agora do Botafogo, volta a ficar três pontos à distância entre os dois. Palmeiras e Fortaleza, dois a dois. Dois pênaltis marcados por Ramon Abate e Abel que não existiram, não aconteceram. Você pode, obviamente, interpretá-los como pênaltis, mas eles não são, digamos assim, o primeiro não tem um toque suficiente para configurar o pênalti, no lance envolvendo o Tite e o Flaco Lopes. E é um pênalti que o Ramon Abate e Abel marca. O segundo pênalti, ele inclusive vai ao VAR, ele inicialmente não marca. É um chute do Caio Paulista, em que o Iago Pikachu está se defendendo da bola, recolhendo o braço, em que, obviamente, a bola toca ali, mesmo uma bola indo para o gol, mas é um movimento de tentar não interferir na jogada. É um movimento natural de proteção, não é antinatural, não está estendido. E mesmo assim, ele vai lá e confirma a penalidade. Ainda teve outros lances nesse jogo que a gente pode falar, como, por exemplo, uma agressão do Martínez no Richard Rios, um soco nas costas do palmeirense, que nada foi marcado, o VAR não chama, nada. Uma agressão, gente, com a câmera mostrando de frente, um soco nas costas do adversário. Nada, era lance para vermelho. E depois tem um lance na comemoração do segundo gol do Fortaleza, em que o goleiro Everton empurra o Iago Pikachu, que dá de cara numa das câmeras atrás do gol, sai sangrando, o jogo paralisa não sei quantos minutos, e nada. Nenhum cartão amarelo, nada. Cara, uma arbitragem pavorosa. E um empate em 2x2, tropeço do Palmeiras na disputa pelo título. Vamos para vitória 2, Fluminense 1. Uma vitória fundamental para o Vitória, com um pênalti absurdamente marcado nos minutos finais pelo paulista Flávio Rodrigues de Souza. Cara, que eu considero, sempre considerei bom árbitro, mas ele tem feito atuações, assim, lamentáveis. Mas esse pênalti, o VAR não chamar também, porque, para mim, está caracterizado o erro claro e óbvio. Não tem infração na jogada, no lance do Lima com o Mateuzinho. Não tem infração. Há uma disputa por espaço ali, o jogador cai, não tem nada no lance, nada. E é um lance que gerou um gol, o gol do Alejandro, que mexe completamente com a tabela lá de baixo. O Vitória, né, sai da zona do rebaixamento, descola um pouquinho mais ali, né, em relação às outras equipes. Cara, tudo bem que o Fluminense também era um confronto direto, mas, assim, inacreditável o pênalti marcado para o Vitória. E olha que teve outro, que o VAR ainda retirou. Os dois lances não foram pênaltis. Vitória 2, Fluminense 1. Vamos para Atlético Mineiro e Internacional. Um jogo de pênaltis também, que loucura. Marcelo de Lima e Henrique no apito. E olha, teve um pênalti do Bruno Fux no Bernabéi, que foi pênalti, não tem o que discutir. Tem o lance do Thiago Maia no Vargas, que, olha, eu ainda fiquei na dúvida. Mas, ok, tem um movimento ali do Thiago Maia, mesmo que eu considere não o suficiente para derrubar o Vargas, mas, ok, tem um gesto ali, né, em que o árbitro acaba marcando a penalidade. E depois tem um pênalti que ele marca e o VAR retira, né, ele, auxiliado pelo VAR, acaba retirando a penalidade, que é um lance que realmente... O jogo é muito ruim, gramado encharcado, alagado, muita disputa, não sei o quê. O Galo depois desceu a madeira, né, e o árbitro foi deixando e tal. O jogo estava muito perigoso, inclusive. Enfim, e o Inter vence e acende no campeonato, mais ainda, né, que trabalho do Roger Machado. O Inter já é quinto colocado, passa o São Paulo e pode brigar muito por uma vaga no G4, porque está a dois pontinhos do Flamengo, que é o quarto colocado, e eles têm um jogo a menos, que vai virar um confronto direto, um jogo de seis pontos, valendo esse G4 aí do Campeonato Brasileiro, e muda tudo, né. Aí estamos falando de fase de grupos, que trabalho do Inter. São 11, 12 jogos de invencibilidade. É impressionante, impressionante a ascensão. Claro, o Atlético estava desfalcado, vários jogadores reservas, está focado nas Copas e tudo mais, mas, assim, perdeu em casa, né, por 3x1, porque aí o Inter ainda faz o gol de pênalti do Alan Patrick, depois tem o gol do Bernabéi, faz o 2x0, aí o Vargas, na verdade, sofre o pênalti aí, aí desconta, né, o galo de pênalti, e aí depois, no finalzinho, o Bruno Tabata, que está jogando uma enormidade, é titular, tem que ser titular, está jogando muita bola, ninguém mais sente falta do Maurício no Inter, que foi vendido para o Palmeiras por conta do ingresso do Tabata, tem uma dúvida dele e do Gabriel Carvalho, que é um menino muito talentoso, de 17 anos, mas o Tabata está jogando mais, enfim, com isso, o Inter vence o galo por 3x1. Vamos lá, o Inter passa o São Paulo, esse jogo eu comentei, já tem até vídeo aqui no canal, 1x1, São Paulo jogou mal, no finalzinho melhorou, o Liseiro faz o gol do empate, o Criciúma faz o gol numa pichotada do Arboleira, que depois até perde um gol de cabeça inacreditável, 1x1, e o São Paulo caindo em uma posição, não está jogando bem o São Paulo, parece que está num fim de festa aí, e fim de ciclo aí, de trabalho do Luiz Rubeldi, vamos ver o que vai acontecer, reagiu, minimizou o pior, mas ainda assim, foi só um empate, e não jogou bem, e foi ultrapassado pelo Inter. E o Criciúma, que estava com a vitória na mão até os minutos finais, agora, estava passando o Grêmio, inclusive, chegando à 11ª posição, voltou para a 12ª. Falando em Grêmio, venceu o Atlético Goiânia, também teve pênalti, mas um pênalti bem marcado pela Edna, dentro do Gemerson, numa saída de bola errada do Marquezinho, aí o Gemerson comete o pênalti, uma lambança, depois o Grêmio vira o jogo, mas não joga bem também. O Renato é outro, que está num fim de ciclo, fim de festa, fim de trabalho, disse que nunca pediu para sair do Grêmio, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Mas o Grêmio consegue uma vitória importante, contra o Lanterna, era só o que faltava, chega a 38 pontos, 11º, e dá uma desgarrada boa, mas ainda assim, está 4 pontos da zona, ou seja, tem que conseguir mais uns bons resultados nesses últimos 7 jogos que restam. Vamos falar de Atlético, acho que eu pulei um jogo aqui, Flamengo e Juventude. Esse jogo teve um pênalti, gente, assim, está difícil assim, porque foram pelo menos uns 5 pênaltis, marcados de uma forma absurda nessa rodada. O pênalti cometido, ou marcado em cima do Gerson, é inacreditável, porque o Gerson está entrando na área, ele tromba no jogador, o Juventude cai, e o Braulio da Silva, Braulio da Silva Machado, Braulio da Silva Machado, ele marca o pênalti. Cara, é inacreditável, marca a pênalti num lance desse. Cara, era um momento decisivo do jogo, e aí o Flamengo vai lá e passa à frente do Juventude. Depois, termina 4x2, e aí tem a expulsão do Nenê, que é também inacreditável, porque o Nenê entra aos 26 minutos, três minutos depois, ele faz uma foto a tomar amarelo, e ele pergunta para o árbitro, porque ele recebeu o cartão, e aí o árbitro meio que não responde e tal, e aí ele faz a seguinte pergunta, eu te fiz uma pergunta caralho, com essas palavras. E aí tem uma leitura labial do Braulio dizendo, expulso o Nenê, o Nenê, como assim você falou, eu fiz uma pergunta caralho, e eu me senti ofendido? Acabou, né gente? Acabou qualquer tipo de conversa, cara, não existe, não existe, sério, os caras comprometem, eles estragam jogos, e eles não estão nem aí, que lambança foi essa rodada, por parte da arbitragem. E aí o Flamengo ganhou, chegou a 52 pontos, e afundou o Juventude na zona do rebaixamento, e com isso o Juventude anunciou a demissão, do Jair Ventura, que loucura gente, faltando sete jogos, eu sei que entrou na zona e tudo mais, mas vai fazer o que agora? Pô, o Jair manteve a pegada do time do Roger e tal, eu sei, foi eliminado na Copa do Brasil no último minuto, lá no gol do André Ramalho, na Copa do Brasil, né, pro Corinthians, perdeu agora pra Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, gente, ele perdeu pra Palmeiras e Flamengo, e ele entrou na zona. É sério? Eu sei que o trabalho daqui a pouco, né, não tava das melhores, o Juventude não vinha jogando tão bem, mas, pô, perdeu em casa pro Palmeiras, naquele jogo de oito gols lá, e no caso do Flamengo, teve problema de arbitragem, enfim, os caras mandaram embora o Jair Ventura. Que loucura. Não sei o que vai acontecer agora, tem o Seabra que tá no mercado, que inclusive saiu do Cruzeiro. E será que foi uma boa tirar o Seabra? O Pedro Lourenço, né, que é o investidor do Cruzeiro, nunca gostou, queria um técnico mais cascudo pro elenco que ele tava montando. Houve até uma tentativa, já um acerto com o Renato Gaúcho pro ano que vem, que eu trouxe aqui pra vocês. Mas a coisa não aconteceu, porque o Seabra teve que cair antes. E eles não podiam esperar pelo Renato, que vai sair ao final do ano no Grêmio, porque precisavam de um treinador mais cascudo. Um treinador cascudo não ia pegar um contrato só até o final do ano, ia pegar 25 também, que é o caso do Fernando Diniz, que ainda não ganhou seis jogos e ainda nenhuma vitória no comando do Cruzeiro. Veio de um empate na Sul-Americana em casa pro Lanús, vai ter que ganhar fora, e ainda esse jogo, um 3x0 pro Furacão, mas assim, por conta de uma bizarrice do jogador Rafa Silva, que com cinco segundos de jogo vai, olha pro adversário, pro Kaique Rocha, e desfere uma cotovelada inimaginável. Cara, não tem como a gente não pensar que isso não foi premeditado. ele olha pro seu companheiro de profissão, engatilha o braço e joga. Expulso com cinco segundos, obviamente comprometeu, Cruzeiro já vem tendo problemas, contra um Furacão que tava 11 jogos sem ganhar, um jogo eles iam ganhar, ainda mais em casa, e aí, com a expulsão, obviamente, acabou o time, acabou o planejamento, acabou qualquer coisa. Tem um vídeo vazando aí, de jogadores meio que desobedecendo ordens do Diniz, tem uma informação de bastidores aí que o elenco pode não ter comprado a ideia do Diniz e tal, não sei. Eu sei que terminou o jogo, o Alexandre Matos foi junto do Fernando Diniz pra falar antes dele, pra dizer que o Rafa Silva foi multado severamente, vai ser punido, não sei o quê, porque, cara, não justifica o que esse cara fez. Se for uma tentativa de derrubar o Diniz, olha, que loucura, cara. A gente, né, se permite pensar algumas coisas nesse sentido, porque é inexplicável. E aí, o CEO, né, o Alexandre Matos falou exatamente sobre isso, sobre punição, que não é aceitável, mas que ele tá lá pra reconstruir ele, o Pedrinho, o Pelaype, todo mundo, tão lá pra reconstruir o Cruzeiro, que demanda tempo e que eles não vão mudar nesse momento e tal. Mas eu, sei lá, eu acho que se não tivesse o jogo da Sula na quinta-feira contra o Lanús, talvez o Diniz não aguentasse. Mas, assim, tem que dar tempo pra contratar o Diniz, tem que dar tempo. A questão é, tinha esse tempo? Tinha que trocar agora? Tinha que ser o Diniz? Não sei. O fato é que o Diniz, por enquanto, está mantido e o Furacão meteu 3x0 no Cruzeiro. pra fechar o jogo do líder do campeonato, Botafogo 1x0 no Bragantino no Nabi Abichedi e, olha, é daqueles jogos que marcam campanhas de títulos, especialmente. Hoje era um jogo em que, se o Botafogo não ganha, ele não aproveita o tropeço do Palmeiras. Na rodada passada, o Palmeiras ganhou fora do Juventude e o Botafogo empatou com o Criciúma nos minutos finais, que deu aquele balde de água fria. E agora, o Botafogo faz o dever de casa fora de casa contra um time que está disputando lá a zona do rebaixamento. O Bragantino está jogando um futebol de rebaixado. Está ali, está na beira da zona e com pontuação de rebaixado, inclusive. E mesmo jogando em casa, o Botafogo cansado, botou, deu uma misturada, mas botou muitos os titulares porque sabia que o jogo era importante e só lá no finalzinho o Gregory de cabeça marcou o gol da vitória. Mas uma vitória fundamental que define campanha, trajetória. Precisava ganhar pra continuar abrindo do Palmeiras. que tem um confronto direto no Allianz Parque lá na 36ª rodada, se eu não me engano. Então, assim, era necessária essa vitória e ela aconteceu. Fogão líder do campeonato. Rodada que foi boa pro Botafogo, pro Inter, pro Flamengo, dentro do seu objetivo, pra aquelas equipes que estão tentando escapar dali, como o Vitória, Atlético Paranaense, mas foi muito ruim para o Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians ainda joga. Segunda-feira contra o Cuiabá fora de casa. Mesmo assim, se o Corinthians vencer, ele ultrapassa três times e sai da zona. Se o Corinthians não vencer, se afunda cada vez mais. Então, assim, agora, esse jogo contra o Cuiabá ganhou contornos muito mais decisivos. É o jogo do ano para o Corinthians. Se o Corinthians vencer, começa a escapar. Porque aí, ganha do Atlético Paranaense, ganha do Cuiabá, dois inimigos diretos, duas vitórias seguidas. E no momento em que tem muita gente tentando sair dali, o Corinthians passa três adversários e chega a 35 pontos. O Corinthians tem só sete vitórias no campeonato. Se não vencer, a vitória, eu vou dizer um negócio para vocês, ela é emergencial. Precisa acontecer. Depois tem Vasco e Bahia que também vão disputar os seus objetivos, mais o Bahia que está tentando um G6 e o Vasco está ali meio de tabela esperando o campeonato acabar. É décimo colocado. Não está livre ainda, mas está com 40 pontos. E aí, gente, o que vocês acharam dessa rodada em que a arbitragem foi protagonista e que tem muita coisa acontecendo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!